Música Quem foi esse inteligente que inventou forró Que fez a morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no GEM GEM, 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 GEM GEM, 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 GEM Vou fazer tudo pra ganhar no GEM GEM, 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 GEM GEM, 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 GEM GEM, GEM, GEM Vou fazer tudo pra ganhar no GEM GEM, GEM Eita forrozinho bom Segura seu par, minha Cada par, seu cada par Hum, hum Vou até de manhã Morena forrozeira do gangue suado Tô ficando aguiado com você, meu bem Com esse rebolado O teu corpinho fica mole, mole Nesse boli, boli, nesse vai, vai, vem O coração a gente chega lá, beija E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No GEM, no GEM, no GEM, no GEM Com você, meu bem No GEM, no GEM, no GEM, no GEM Quem foi esse inteligente que inventou forró Que fez a morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no GEM GEM, 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 GEM Vou fazer tudo pra ganhar no GEM GEM, 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 GEM GEM, 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 GEM GEM, GEM, GEM E vou fazer tudo pra ganhar no GEM É isso aí, quem quiser me ganhar tem que ser no GEM GEM, 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 GEM 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 GEM, 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 GEM GEM, GEM, GEM GEM, GEM, GEM Abraça mais, rapaziada, vamos lá Abraça mais, abraça Abraça aí Corre em dia Abraça mais